O tombamento é uma ação importante para proteger o patrimônio histórico, cultural, arquitetônico e ambiental. Ajuda a impedir que o que é considerado importante para contar a história de uma cidade, de uma região, de um povo, desapareça. No Repórter Justiça de hoje, você vai saber como é o processo de tombamento, quem pode fazer o pedido, e ver o que é feito para preservar a memória do país, para que nossos filhos, netos e futuras gerações tenham oportunidades de conhecer. Prédios, monumentos, a garantia que temos de que as gerações que estão por vir vão se valer no futuro, do que aprendemos e construímos, está em uma palavra, preservação. Eu acho que nunca é tarde para você preservar o seu patrimônio, porque sem cultura você não conta a história de um povo. E faz parte da cultura a preservação da história da gente. E é assim, baseado na Constituição Federal, que o Brasil tem protegido o patrimônio histórico e cultural. O patrimônio cultural tem uma definição na Constituição de 88, no artigo 216 da Constituição de 88. Bens materiais tangíveis, uma igreja, estátua, mas também bens imateriais, intangíveis. Processo de reconhecimento, a forma, um saber. Por exemplo, o Sírio Nazaré, que representa alguma coisa lá para o povo do Pará. Isso também pode ser reconhecido como patrimônio cultural. Então, é bem deixar claro bens materiais e imateriais. Então, a relação que a gente tem entre patrimônio histórico e patrimônio cultural é uma relação de gênero, patrimônio cultural e uma de suas espécies, patrimônio histórico. Não que uma seja mais importante do que a outra. Valéria Cabral está à frente da fundação que leva o nome do artista carioca Atos Bulcão, que foi um dos mais importantes colaboradores do arquiteto Oscar Niemeyer na construção de Brasília. Valéria trabalha incansavelmente para que as pessoas entendam a importância do patrimônio cultural para um país. A gente precisa começar a ensinar as pessoas o que vem a ser isso. Depois, porque se você tem um patrimônio, uma cidade construída à mão, porque Brasília é uma cidade feita à mão, feita pelos grandes arquitetos e pelos grandes artistas brasileiros, como, por exemplo, Atos Bulcão, Sesquiate, Volpe, Rubem Valentim, quer dizer, o Bruno Jorge, o Bule Marx. Você tem grandes expoentes responsáveis pela confecção dessa cidade, vamos dizer assim. Então, se a gente tem esse patrimônio enorme e lindo, e se a gente não preserva, ele obviamente vai se perder. E a capital do Brasil, com todos os seus monumentos, afrescos, azulejos, tem muito a proteger. Sabe por quê? Há 25 anos, a capital federal ganhou um título importante de reconhecimento internacional, e de patrimônio cultural da humanidade. Brasília foi uma excepcionalidade por vários fatores. É o caso único de uma cidade quase que inteira inscrita como um bem na lista do patrimônio cultural. Uma cidade nova que guarda, reúne, num projeto de cidade, o urbanismo, a arquitetura, o paisagismo e as obras de arte, num único conjunto, com todos os princípios do movimento moderno, ela reflete os princípios do movimento moderno. Isso é uma criação única. Então, aqueles bens que são considerados únicos e com valor excepcional, mediante e entendidos, compreendidos pelo Comitê do Patrimônio Mundial, dentro dessa excepcionalidade, são inscritos nessa lista do patrimônio mundial. No Brasil, a proteção de lugares de significado especial está prevista na Constituição, que estabelece que cabe ao poder público, com o apoio da comunidade, a proteção, preservação e gestão do patrimônio cultural do país. No Brasil, é usado um mecanismo chamado de tombamento, que é um ato administrativo para manter um bem que foi reconhecido enquanto patrimônio histórico, no estado em que ele existia antes, impedindo a destruição ou a descaracterização. Existem vários atos administrativos. Eu vou sair de 8 para 80. 80 seria um ato administrativo onde o Estado intervém da forma mais drástica na propriedade, que é a desapropriação. Por quê? Uma vez ocorrida a desapropriação, se chama intervenção supressiva, o Estado toma a propriedade de quem antes era o proprietário. 80, 8. Existem outros atos administrativos onde, uma vez realizados, a propriedade continua a ser de quem antes era proprietário. Isso não muda. Processo longo, que pode ser iniciado por qualquer cidadão brasileiro. Mas antes de ser tombado, um bem deve ser avaliado por estudos técnicos. A primeira coisa que é feita é a instrução do processo de tombamento. É um conjunto de estudos técnicos que vão determinar se existe pertinência na atribuição de valor cultural àquele bem. E se esse valor cultural tem relevância nacional. Isto estamos a falar do tombamento federal. Ou seja, esse processo de instrução, o que é que vai determinar? Ele vai determinar quais são os valores que são relevantes para reconhecer o valor cultural desse bem para toda a sociedade brasileira. Para o tombamento, o processo tem que ser submetido ao Conselho Consultivo do Patrimônio Cultural. Esse conselho é formado por autoridades no assunto. São representantes do governo, da sociedade, de instituições e organizações. É esse grupo que pode recomendar a inscrição de um bem no chamado Livro do Tombo. Esse livro tem quatro níveis. O Livro do Tombo Histórico, o Livro do Tombo das Artes Aplicadas e o Livro do Tombo das Belas Artes. Além do Livro do Tombo Arqueológico, Etnográfico e Paisagístico. Aprovado o tombamento, ele é oficializado pelo Ministro da Cultura. E depois, o dono do bem é comunicado do tombamento. O tombamento foi regulamentado pelo Decreto-Lei 25 de 1937. Essa iniciativa de proteger o bem pode partir da União, Estados, Municípios, mas também até de uma pessoa física, que eventualmente se incomodar com algum bem que possa vir a se perder por não estar em bom estado de conservação. Quando você sentir isso aí, se por acaso alguém que por acaso estiver nos vendo sentir, procura um escritório de advocacia para estudar a forma como ele poderia agir. Ou se associe ou mobilize uma associação civil da sociedade, ou faça eventualmente uma denúncia junto ao Ministério Público, uma representação. Daí, a forma de mobilizar vai depender da vontade da pessoa, da determinação da pessoa de realmente agir naquele sentido. Ela pode eventualmente fazer uma mobilização, uma passeata. Hoje, pela internet, em dois minutos você convoca 10 mil pessoas. Vale lembrar também que existe um tipo de ação efetiva prevista em lei para proteger não só aquilo que pode ser tocado, mas também aquilo que não pode e que é valioso, como as tradições, os saberes, aquilo que é imaterial. No caso do património imaterial, eles têm a designação de ações de reconhecimento, ou seja, o conjunto de saberes, o conjunto de expressões musicais que sejam pertinentes para a construção do que se designam os valores culturais da sociedade brasileira, eles são reconhecidos, quer os materiais, quer os imateriais, por esses dois instrumentos que fazem parte do mesmo processo, que é reconhecimento e proteção. Veja em instantes o que pode ou não pode ser feito em bens tombados. Até já! Você vai ver agora que um bem tombado não pode ser modificado sem autorização e acompanhamento do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. Diferentemente do que se imagina, um bem tombado pode sim ser alugado e até vendido, mas não sem o conhecimento do órgão responsável pelo tombamento. O IPHAN deve ser previamente informado de que vai ser realizada essa transação porque o IPHAN pode exercer, inclusive, o direito de preferência na aquisição do imóvel. Mas de qualquer das formas, independentemente de exercer esse direito de preferência, o IPHAN tem que ter sempre atualizado quem é o proprietário do bem tombado. É isso mesmo que você está pensando. O tombamento pode até não afetar o direito de propriedade, mas provoca uma série de restrições. Para quem? Proprietário, para o poder público e para vizinhança. As restrições maiores talvez sejam para o proprietário. Por quê? O proprietário, se ele quer reformar, ele precisa de anuência de quem tombou o imóvel. Se ele quer vender, ele tem que garantir o direito de preferência a quem tombou o imóvel. O poder público tem restrição também porque se o proprietário comprova que ele não tem condições de manter o imóvel em bom estado de conservação, a obrigação, desde que comprovada, transfere-se para o poder público. O poder público também tem a obrigação de vigiar o imóvel para ver se ele está sendo bem conservado pelo proprietário, porque o proprietário pode estar falando mentira. Quais são as restrições da vizinhança? Você tomba o imóvel, você quer que ele seja visto. Esse é o motivo pelo qual foi tombado, inclusive. Então, se você constrói ao lado um prédio impedindo, diminuindo a visibilidade dele, evidentemente a vizinhança está desrespeitando o limite que para ela foi criado. Um bem tombado pode ser reformado, Mas, assim como no caso da transação comercial de que a gente falou antes, existe necessidade de uma autorização prévia para que a restauração não descaracterize a obra. No caso, por exemplo, de uma intervenção não autorizada pelo IFAN, depende um pouco da situação. Há situações em que a intervenção, ainda que não autorizada pelo IFAN, não causa dano ao bem. Nesse sentido, qual é o procedimento? O IFAN promove a regularização da situação, ou seja, a aprovação de um projeto de acordo com os critérios previamente estabelecidos, e depois de autorizada essa intervenção, então, procede-se à regularização da situação. Mas há outras intervenções que causam dano ao bem, e é nessas situações em que existem as penalidades. Por exemplo, no caso de ser causado um dano ao bem, normalmente a multa é de 20% sobre o dano causado e sobre a reparação desse mesmo dano. Ou seja, além de ter que suprir o dano causado, ele ainda tem que fazer um conjunto de intervenções no sentido de retomar a configuração original do bem. E quem, de alguma forma, causar prejuízo ao patrimônio protegido, pode responder em três esferas distintas. Existem responsabilidades por infrações e danos causados ao meio ambiente. São três. Responsabilidade ilícita, administrativa, que eu vou chamar, vou dar como exemplo a maior sanção, que é a multa. O dano ao patrimônio, que aí pouco importa se a atividade que causou dano é ilícita ou ilícita. Para o dano, para a responsabilidade cível, basta a comprovação do dano. E a responsabilidade penal, que eu preciso da definição prévia de um crime. Uma das discussões atuais sobre tombamento está na chamada modificação de uso. Aqui em Brasília, por exemplo, áreas protegidas acabaram sendo alteradas ao longo dos anos. Quero um exemplo aqui na Asa Sul. Prédios como este aqui, que tem aquele vão livre embaixo, chamado pilotis, perderam a característica original, que era da circulação livre de pessoas, da integração dos jardins com as residências. Só que isso se perdeu por causa de obstáculos que foram instalados. Grades, e nesse caso aí, cercas vivas, colocadas muitas vezes sem licença. Mas por uma questão que talvez não tenha sido pensada naquela época. A segurança dos moradores. É a discussão atual. O tombamento versus a realidade que mudou para quem hoje se sente inseguro. E agora, manter as características originais, proteger o cidadão contra a violência que ronda as casas? Uma das formas, diz este advogado, seria buscar os próprios direitos na justiça. A outra seria, naturalmente, do ponto de vista legislativo, questionar o tombamento, e é o cerne do tombamento, o Unesco e FAM, etc. Mas a parte jurídica que eu digo, essa de, eventualmente, porque eu não posso te dizer hoje, se eu fosse contratado para trabalhar isso, meu escritório fosse contratado para trabalhar isso, qual seria a figura jurídica como que a gente atuaria. Porque é uma inovação do direito, é uma evolução dentro do direito, essa coisa que você está colocando. A agência de fiscalização do Distrito Federal não tem dúvida. Enquanto não houver mudança na lei, é preciso cumprir o que está escrito. Nos pilotis dos edifícios residenciais, eles podem ser ocupados até 40% da área total do pilotis. Isso inclui as portarias, salão de festa, lixeiras e outras construções. Contanto que elas perfaçam um total de 40% dessa área. E isso só pode ser feito mediante aprovação e licença na administração regional. Uma coisa que não é permitido é cercar o pilotis, o perímetro do pilotis, com grade, com cerca-viva ou com qualquer outro instrumento que venha impedir o livre acesso, o livre trânsito das pessoas. Situações em que os moradores se consideram prejudicados pelo tombamento em uma área residencial ou vizinha podem ser resolvidas na justiça. Mas é preciso ter argumentos fortes, verdadeiros. Ele pode pleitear a indenização? Tem um requisito que doutrina e jurisprudência exigem. Se ele demonstrar que teve prejuízo econômico em função do tombamento. Porque antes, por exemplo, ele explorava para uma certa finalidade, em função do tombamento, ele não pode explorar mais. Não é só falar que, ah, eu não consigo vender minha casa. Por que ele não consegue? Consegue sim. Ele tem que informar, o tombamento estava verbado na margem da certidão de imóvel. Quem comprar vai saber disso. Não é só por isso que vai valorizar o imóvel, por isso eu quero indenização. Depois do intervalo, você vai conhecer uma igrejinha de Brasília tombada pelo patrimônio histórico que foi reconstruída com a ajuda da comunidade depois de um incêndio. Eu volto em instantes. O ideal é que cada cidadão faça a sua parte para manter o patrimônio e a história preservados. Um bom exemplo disso é a comunidade da Vila Planalto, aqui na capital do país. A população reconheceu a importância da paróquia Nossa Senhora do Rosário de Pompeia, que foi destruída pelo fogo. O povo não cruzou os braços e fez de tudo para recuperar esse símbolo de fé. No começo, o local funcionava como um acampamento de operários responsáveis pela construção da capital do país. Dona Maria Aparecida viu todo esse início bem de perto. A vila era só casa de madeira, todo mundo com casa de madeira, mas era ótimo, uma comunidade sempre tranquila, os moradores, amigos, uns dos outros. Então, até hoje, a Vila Planalto é uma comunidade tranquila. Em 1988, a Vila Pacata, com ruas estreitas, com sinais de interior, virou patrimônio histórico. Isso mesmo, área tombada. E aí, com isso, passou a ser prioridade manter a história, preservar as características do comércio, das residências, da igreja. E por falar na igreja, a Nossa Senhora do Rosário de Pompeia se tornou um dos pontos turísticos da cidade. Um orgulho. Só que, na opinião dos moradores, merecia mais cuidado e atenção. Essa igreja, ela foi restaurada na época que o primeiro pároco veio para cá, o Padrítalo, pintou, deu uma reformada. E a partir daí, nunca mais se fez nada, reformou nem nada. Antes de 2000, não me lembro bem a data, mas ela foi interditada. Interditada porque as pessoas que aqui vinham corria risco, segundo a defesa civil. E se não bastasse isso, em 2000, um incêndio atingiu o prédio da igreja. Destruição total. Como eu moro muito perto aqui da igreja, eu acordei, era duas horas da manhã, com um barulho estranho que eu não estava entendendo o que era aquilo. Parecia um barulho na rua, eu não entendi o que era. Quando eu cheguei na janela, que eu vi, a igreja já tinha quase toda acabada, já tinha incendiado. Já tinha muitos moradores que perceberam também, vieram, os que moram aqui perto. Tinha gente chorando, sabe, tudo aquilo. Foi uma coisa horrível o incêndio, eu acho. Acabou toda, acabou a igreja todinha de uma vez. Foi muito triste. Triste até porque o incêndio significaria perda de parte da história da Vila Planalto. E não seria possível ver tudo isso e não agir. Resultado, o fato levou os moradores a se mobilizarem mesmo. E não foram só os católicos que compraram a briga, não. Mas acredite, apesar de todo o esforço, a restauração só ocorreu em 2007. Durante esse tempo, esses sete anos, essa comunidade se mobilizou várias vezes. Porque você há de conviver que sete anos é muito tempo. E nós fizemos reuniões, abraços a essa igreja. Fizemos movimentos, passeatas, caminhadas, procissão, para que essa igreja acontecesse. E não eram só os católicos, não. Toda a comunidade, o pessoal da Assembleia de Deus, que é uma igreja mais antiga que tinha aqui. E outros também sempre estiveram com a gente na busca da reconstrução dessa igreja. Atualmente, a Vila Planalto tem mais de 10 mil habitantes. E qual seria a importância do tombamento para a sociedade? Há um significado, uma vez que tenha educação patrimonial. Uma vez que a população entenda a importância das educações que representam o que existe de mais autêntico nos primórdios de Brasília. Por isso que passou a ser uma área de relevante interesse histórico. O que será que esses dois estão fazendo? Eles são técnicos em restauração. A missão dessa dupla é restaurar o painel desta escola pública em Brasília. Obra de Atos Bulcão. Artista que virou parceiro de Niemeyer. Fez vários painéis em prédios públicos e pontos turísticos da cidade. Nesse daí, a parede é toda de azulejos, que criaram forma. Impossível evitar o desgaste com o passar dos anos. Por isso, a Fundação Atos Bulcão e o Conselho Federal Gestor do Fundo de Defesa dos Direitos Difusos do Ministério da Justiça iniciaram um trabalho de restauração. A primeira obra que nos ocorreu restaurar foi a obra da escola classe aqui da 407 e 408. Por quê? Exatamente porque como as crianças estudam Atos, como é estudar que você tem que preservar e chegar todo dia na escola e ter aquele painel daquele jeito. sem nunca ter tido manutenção em 40 anos. Ana Paula é diretora da escola há 11 anos e sabe da importância da iniciativa. A restauração é uma obra muito cara, né? Na verdade, ela só pode ser feita pela Fundação Atos do Bulcão e o custo é muito grande. Então, a gente chegou a fazer festa junina e tal e tentar juntar uma grana para fazer essa restauração. Só que o dinheiro que a gente junta aqui não era suficiente para fazer uma restauração, porque é uma obra de arte, né? Então, o custo é muito alto. São restauradores, são profissionais especializados, né? Todo um material específico, né? Simplesmente chegar e arrumar ali, consertar o que está quebrado, né? Então, é um trabalho de arrumar, restaurar uma obra de arte, né? Então, tem todo um diferencial. A tarefa requer habilidade e muita paciência. Nessa parede foi feita uma remoção da repintura antiga que tinha. Então, foi feita essa remoção com jato de água e agora está vindo com a pintura. Não tem muito segredo. Agora, os azulejos dão um pouco mais de trabalho. A gente tem que vir com o shampoo, com cuidado, azulejo por azulejo. Tirando, né, as argamassas que estão ali já faz tempo, tinta até, alguns adesivos. Então, a gente passa esse shampoo, passa a esponjinha com cuidado, tira o excesso do shampoo, depois vem com o bisturi, azulejo por azulejo. Tirando os rejuntos, os excessos, tudo. Então, dá um pouquinho mais de trabalho, mas é um trabalho gostoso. Como sensibilizar em sala de aula as crianças da necessidade de se preservar obras como essa e não mostrar isso na prática? Eu acho que para que eles entendam o que é preservação, é preciso que eles vejam a obra no seu estado limpo, né, no seu estado grandioso, para que eles sintam interesse. E depois, porque não existe coisa melhor do que criança. Criança é o melhor multiplicador de informação que existe, porque ele conta para o colega, para a mãe, para o pai, para o irmão. Então, eles reconhecem que na escola deles tem um patrimônio cultural, uma obra de arte na entrada da escola, eles valorizam isso, e reconhecem outras obras desse mesmo artista em Brasília. O Repórter Justiça termina aqui. Quer participar do programa? Então, escreva para a gente e envie a sua sugestão. O nosso e-mail é repórter.justiça, sem cedilha, arroba stf.jus.br. Semana que vem, tem mais um tema do seu interesse. Até lá! Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda Adriana Zanotto